Isso que é foda, que loucura Ô Júlio, quem esteve aqui Mudando completamento de assunto Quem esteve aqui foi o Igor Fina Puta, é igual Caralho, velho Impressionante Lembraram de mim Não, eu chorei Caralho, irmão Você, carioca, o perfeito imitador O que você achou do Igor? O Igor é um fenômeno Nos últimos tempos, um dos melhores que já apareceu Sério, cara? Impressionante Ele vai ficar louco Sim, eu tenho falado com ele Não, eu falei na cara dele Ele manda igual Porque assim, por exemplo Eu até no dia que tinha que trazer o Igor com alguém Eu falei, põe o Gui Santana Porque o Gui Santana também é impressionante Mas o legal do Igor é que ele é desse mundo aí Então ele é o moleque mais novo Ele imita gente que a turma não está acostumada Sim, e é do hype, né? Que é dessa galera que está na mão E cara, vamos ver o trecho do Júlio aqui Bota o fone, bota o fone, bota o fone É muito bom, muito bom Vamos ver o trecho Congelou a nossa imagem aqui? Ah, daquele dia Passou o Hurtá, vai Vai, olha lá Pode fazer personal com o Júlio Balestrin Júlio, você cuida do Ratinho? Com certeza Ó, vou falar aqui, ó Com certeza Pode contar comigo, Ratinho Pode contar comigo, eu vou te ajudar Olha o olho, olha o olho Cara, igual Eu vou te ajudar Impressionante Olha Você não precisa parar de comer biscoito, cara É só se exercitar Bola, começa aos pouquinhos Meia hora de caminhada por dia Um baseado depois do almoço Mano, tô bolado Eu achei do caralho Eu fiquei assustei, cara Eu assustei muito Ele manda muito bem Não, teve uma hora que eu olhei pra trás Pra ver se eu juro que tava falando Ele manda muito bem Sério? Não é louco? É bizarro Ele manda bem demais Salve, igão Isso é foda Como é que é? É, o que que é? Igor Tem outro? Cadê outro? Cadê outro? Tem mais um aí, vamos ver Tem mais um vídeo aí Sérgio Como é que tá o seu projeto de emagrecimento? Cara, você tá focado É o Cariano Tô, cara Tô dedicado mesmo, né, cara Tô fazendo tudo Sérgio Vou subindo o Mister Olímpia, cara Vou Complicado isso aí, cara Ele tá sempre triste na mesa Debruçado Eu vou Subir do campeonato, cara Vou conseguir o placard Da estreia mesmo, né Agora seu foguete Foi alto demais O Júlio, cara O Júlio não cansa nada Dá pra fazer o dia inteiro É meio Barry Wright, né, bora? É de bohinho É verdade, cara Júlio, amor, gente fina Sempre que eu encontro ele Em algum evento de fisiculturismo Melhor ele olha pra mim assim Tudo bem, Igor Você quer comer alguma coisa? Quer beber alguma coisa? Quer fumar alguma coisa? Caralho É muito bom É muito bom Impressionante, cara Moleque talento Um abraço pro Igor Volte em breve Sempre as portas estão abertas Sempre bem-vindo Sempre bem-vindo E é legal, né Eu tô falando com ele Pra ele fazer um show Porque, cara Cara, esse público aí De vocês é um público gigante Sim Então agora é Bolar um texto legal O mais legal do Igor É que a gente que acompanha ele mais Sempre a gente viu ele nascer E as imitações dele Não eram tão boas assim Ele evoluiu Mas a gente viu Tipo, nesses dois, três anos Aí, cara Mano, ele evoluiu Bizarro O Jorlã dele é muito bom O Jorlã dele é muito bom Nossa O Jorlã, cara É impressionante É um carioca? É Com o cara todo enrugado Ele é o Jorlã O nosso Bulldog Ele imitou Puta, cara Ele é demais imitando o Jorlã Sardinha Sardinha O Sardinha é idêntico Ele enganou até o pai do Sardinha O Sardinha Ligou pro pai dele Passando pelo Sardinha E confunde, cara Caralho Não, é impressionante, cara A gente riu pra caralho